Dica do dia aí pra vocês, ó Não deixe que as pessoas ofuscam o seu brilho e sua vontade de vencer Se você nasceu pra vencer, você já é um vencedor, entendeu? Então já era, era de pés de vencer, entendeu? É isso, você pode conquistar o que você quiser Aí, bicho, já tá estourado, bicho, gay! Quando for falar das minhas conquistas sem olhar O que eu passei faz a sua, deixa que eu faça o meu Estudei corribência na vida, é cada um da sua vez Ser calcado, então é reclamar com Deus A vida toda eu vivo, arasmacada, não corre da caminhada Aprendi, não ramela e não dá falha Oxi, um moleque de quebrada é o doutorado Nem o abalão com a bela casa É, que pode te vinte do ano Falo que eu não ia furgar, tá enganado Agora, irmão, ave! Ave! Ó, ele deu, mano Então 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 E de DW Então persiste A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Aperais naquele pique E de primeira vista Tão falam que não existe E talvez foi uma miragem Ou então Senado Fechei com a Johnny O Alckmin